Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da Artes Cake. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita Georgia e hoje eu trago para vocês aqui uma escultura maravilhosa de isomalti. Para essa escultura eu usei 120 gramas de isomalti, já coloquei aqui na panela com fogo alto, mexendo sem parar, sempre está mexendo até ele ficar nesse ponto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Artes Cake, então já se inscreve, já deixa seu like e já coloca aqui nos comentários se você está gostando desse conteúdo de topo de bolo de isomalti. Gente, ele é maravilhoso, eu fiz para um bolo de boda de esmeralda, vocês vão ver como é que ficou, eu botei uma fotinha dele aqui, está lindo. E quando chegar nesse ponto totalmente lisinho, bem transparente, nós vamos botar o corante. Eu usei esse corante verde e esse Tiffany. Botei duas gotinhas do Tiffany e duas gotinhas do verde, para ficar num tom bem bonito assim de esmeralda. Com o fogo desligado a gente mexe o corante, espalhei ele no tapete de silicone e num suporte, com o tapete de silicone, coloquei ele junto com os pregadores. Esperei secar e assim ficou a nossa escultura de esmeralda. Maravilhoso, gente, lindo. Ele ficou bem pesadinho, ficou lindo, 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 lindo. Se vocês gostaram, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa escultura de isomalti. E é isso aí galera, mais um vídeo para vocês. Deus abençoe vocês, beijos e obrigada.